Salve Deus! Essa que é a minha vida, e além de trazer à luz o doutrinador, que eu dei à luz ao doutrinador, eu considero o meu filho, entendeu? Do meu seio doutrinador. Então tinha um complexo, porque o incorporador, o medianeiro, né? O sensitivo, não é meu filho, ele veio, ele veio de Salomão, né? Ele já veio de outras mil vidas. Então o pai fez o mestre a parar. Então o mestre a parar é outro filho que nasceu de mim como doutrinador. Não existe o a parar, não existe o mestre Lua, não existe. A ninfa do vale, ela nasceu de mim. O mestre Lua nasceu de mim. O a parar está nascendo de mim, porque não existia. Está certo? O ajanã é o mesmo, mas o ajanã é o nome científico. Entendeu? Ele é o meu filho. Ficou tão igual esses dois espíritos que trabalham, Essas duas forças que trabalham distintamente. É maravilhoso, não é? Agora eu sempre falo, meus filhos, Nós precisamos de contagem. Nós não precisamos de povo. Nós precisamos de contagem. Essa emissão que nós transmitimos, É uma contagem viva, Aos olhos de Jesus. Jesus vive nas regiões, Como diz Paulo de Tárcio, De São Jorge, São Sebastião, São Lázaro. Jesus vive nessas regiões, Porque elas é que estão Emitindo esses espíritos, Que não estão nem a caminho. Todas as dimensões, Dentro de pântanos e Só os deuses. Esperem Jesus que Que vocês não passem o que eu passei, O que eu passei. Mas que vocês Aprendam o que eu aprendi. Está entendendo? O mestre Lua, Mais uma vez, Fique gravado com vocês. O mestre Lua é o príncipe Desse amanhecer. Como é um príncipe Os doutrinadores. São príncipes. Breve. Breve, muito breve. Isso, ó. Que é uma manipulação de força. Está vendo? Mesmo Estando com os olhos abertos, Quer dizer, Pensando que não está Incorporado, Ele está com a manifestação Silenciosa dos cavaleiros, E vai tirar Muita coisa do fundo da terra. Que é uma manipulação de força. Quer dizer, O que é uma manipulação de força? Que é uma manipulação de força. Obrigado.